Creio que todos já sabem da história, inclusive eu já comentei no iceberg dos mascote publicitário, mas a verdadeira história da Hello Kitty se trata de uma crepe pasta referente a nossa boneca sem boca. E a história se baseia em a filha da sua própria criadora, ter algumas deformidades na boca, porque a própria foi em vários locais buscar soluções e nada resolvia. Então sua filha estava em estado terminal, eis que então a única alternativa foi fazer um pacto cutinhoso. E com base nisso ele fez um acordo com ela, que era criar uma boneca com uma aparência inofensiva, sem boca, relacionando o problema da sua filha, e todas as enfermidades seriam passadas para as bonecas, além de todos os espíritos diabólicos. Então a história se complica quando contava que ao comprar uma boneca da Hello Kitty, em outras palavras, você estava adorando o próprio Tinhoso. Charlie, Charlie... Esse é o Calamidade Partilista.